Fala galera, tudo bem? Estamos aqui na Estação das Docas, esse ponto turístico incrível de Belém, para te contar que vai ser aqui a edição 2017 do Publicom, o Encontro de Comunicação Pública do Pará. Desde 2013 que o evento vem promovendo esse encontro de qualificação e networking para profissionais da comunicação e estudantes da área. E durante os dois dias de evento as programações vão incluir mesas de debate, oficinas e palestras. Aqui no Teatro Maria Silvia Nunes, com capacidade para mais de 400 pessoas, vão ser realizadas as principais programações com convidados locais e nacionais. Aqui nesse espaço é o Boulevard da Feira, no primeiro galpão da Estação das Docas. Aqui será montada uma área de convivência, vai ter telão com transmissão da programação, wi-fi, lanchonete e claro, essa vista maravilhosa para a Bahia do Guajará. Nesta edição 2017 o evento se une às comemorações pelos 30 anos da TV Cultura. Então, assim que acabar a programação lá no teatro, vocês correm para o Amfiteatro São Pedro Nolasco, aqui no final da Estação das Docas, que vai continuar com programação musical. É tudo gratuito, viu? É só você se inscrever no site, tem direito a certificado. A gente só pede que ao vir participar do evento você traga um livro para a nossa campanha do Livro Solidário. Então galera, 14 e 15 de novembro tem Publicom, estamos esperando por vocês. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri